Olá, meus queridos, a paz do Senhor está começando mais um dia de propósito e eu quero agradecer a Deus. Agradecer a Deus por esse dia, agradecer a Deus pela vida. Eu sei que a vida não é fácil. A vida é uma escada que a gente vai subindo degrau por degrau. Com muito cuidado, sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus, subindo degrau por degrau e muitas das vezes nós vamos encontrar dificuldades. Mas o que nos mantém de pé é a presença de um Deus, é a presença de um Deus amoroso, um Deus de misericórdia, um Deus que nos ama, um Deus que nos sustenta de pé, um Deus que por sua graça e misericórdia nos abençoa todos os dias, nos livra de todo o mal e nos guarda da fúria do inimigo. Sabemos que os nossos inimigos não são as pessoas, os nossos inimigos são as potestades do inferno. O nosso inimigo é o diabo, é Satanás e ele já foi vencido, ele já foi vencido. Foi vencido, foi vencido por aquele, aquele que é a estrela da manhã, a raiz de Davi. Ele é aquele que é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Jesus de Nazaré venceu Satanás na cruz do Calvário. Ressuscitou ao terceiro dia, está à direita do Pai. E o Pai Todo-Poderoso enviou o Consolador, o Espírito Santo de Deus que habita dentro de nós. Eu sinto ele dentro de mim. E ele me guia na escada da vida, degrau por degrau. Às vezes, a carne quer pegar um caminho mais curto, mais rápido, mais largo. Mas o Espírito Santo de Deus sempre diz, filho, não é por aí. É por aqui, meu filho. É aqui. É por aqui que você tem que andar. E cuidado, vai devagar. E eu agradeço a Deus pela vida. Agradeço a Deus por tudo isso. Porque Deus é fiel, é poderoso, é amoroso. Agradeço a Deus por esta campanha, por esse propósito de oração. Que o Espírito Santo do Seguro gerou no meu coração para realizar aqui. E já estamos no oitavo dia. E estaremos encerrando esse propósito de oração no dia 14 de junho. Completará 17 dias orando, buscando a Deus. Todo mundo junto, unidos, em uma só fé, em uma só união, buscando a Deus. Orando e clamando ao Senhor. E o que Deus já fez nessa campanha. Eu só tenho a agradecer. O nosso Deus é espetacular. Ele faz maravilhas que deixam o seu povo abismado. Deus, ele faz maravilhas que deixam a medicina confundida. Deixa o povo abismado. Porque o meu Deus, ele gosta de surpreender. E eu tenho a plena certeza. Que não será mais uma campanha que você vai fazer. Eu tenho a plena certeza. Que se você abrir os seus ouvidos. Abrir o teu coração inteiramente. E se derramar diante desse Deus. Que tudo vê, que tudo sabe. A situação na tua vida, na tua casa, na tua história. Vai mudar. E vai mudar para melhor. Queira o inferno ou não. Os levantes de Satanás contra esse propósito tem sido grande. Mas ele já foi vencido. Nós não devemos temê-lo. Porque ele é um perdedor. Aleluia. Deus é o Senhor da nossa vida, minha irmã. Deus é o Senhor da nossa vida, meu irmão. Ele é o Senhor na minha vida. E eu creio que ele é o Senhor também na tua história e na tua vida. Deus é o Senhor da nossa família. Deus é o Senhor dos nossos parentes. Deus é o Senhor do nosso emprego. Deus é o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. É momento de nos levantarmos unidos. É momento de nos levantarmos para a batalha. Para a guerra. Lutar contra o diabo. Porque ele vai se levantar todo dia. Mas nós não devemos baixar a guarda. Nós não devemos prostrar diante do problema e da situação. Nós não devemos prostrar diante do diabo. Ah, minha filha, meu irmão, minha irmã. Levante a cabeça. Cala a barassúria. Ei, tira agora. Tira agora da dispensa. A sua ferramenta. Tira agora da estante a sua ferramenta. A bíblia. A bíblia que estava na estante. Que estava na dispensa. Que estava dentro do guarda-roupa. Tira a ferramenta. Tira as armaduras. Ei. Tira. O Senhor está falando poderosamente comigo aqui. Que tinha gente que meditava na palavra do Senhor. Lia a bíblia. Tinha gente que cantava louvores a Deus. Tinha gente que orava. E, ó, deixou essas ferramentas guardadas. Enterrou as ferramentas que Deus colocou nas tuas mãos. Deus hoje convoca você, soldado rei. Aleluia. Eu tenho que me segurar aqui. Que eu sinta a presença de Deus. E eu vou falando. E eu vou sentindo. E eu tenho que me segurar um pouco. Porque a presença de Deus, ela é poderosa nas nossas vidas. Deus chama alguém para a batalha. Ei, glória. Ei, soldado. Levante a cabeça e escuta a voz do teu Deus. Ei, soldado. Levante a tua cabeça e escuta a voz do teu general. Tira onde você colocou essa ferramenta. Volte a ler a bíblia. Volte a orar. Volte a louvar. Volte a batalhar. Ei, pegue a ferramenta. Pegue a espada. Vá para a guerra. A vitória já foi garantida. Pode ir, minha filha. Pode ir, meu filho. A guerra será travada. Mas maior é aquele que está contigo. Oh. Eita glória. É no poder da oração que o gigante vai cair no chão. Que gigante é esse? É o inferno inteiro. É o inferno inteiro e toda a corja de Satanás. É no poder do louvão. Enquanto você está orando. Enquanto você está louvando. Enquanto você está aqui nessa campanha. Batalhando e guerreando contra o inferno. Satanás usará a boca de alguém para dizer para você. Olha. Dessa maneira tu não vai chegar a lugar nenhum. Dessa maneira aí você não vai conseguir vencer. Ei. É mentira do diabo. Enquanto você está batalhando com a ferramenta correta. Com o inimigo certo. Com oração. Com oração. Buscando. Jesuando. Orando. Lendo a Bíblia. Adorando. Ei. Há um Deus no céu que não dorme. Não se cansa. Nem se fadiga. Há um Deus no céu. Que se coloca de pé. Para batalhar o teu favor. É você orando. É você guerreando. Com as ferramentas certas. Contra o diabo. Orando. Jejuando. Louvando. Adorando. Servindo a Deus. E Deus batalhando por você. É Deus visitando alguém da tua família. É Deus visitando o teu emprego. É Deus visitando o teu casamento. É Deus visitando a tua casa. É Deus removendo todo tipo de coisa que não presta na tua vida. É Deus removendo a pedra. É Deus removendo o laço. É Deus removendo. É Deus removendo o laço. Aleluia. Basta você se dispor a lutar na oração. Lutar adorando. Lutar lendo a Bíblia. Lutar buscando. Jejuando. Consagrando diante do altar do Senhor. Minha irmã. Meu irmão. Escute soldado. Você é um soldado. Que Deus escolheu para a guerra. Pode voltar a louvar. Volte a voltar. Volte a voltar a adorar. Volta. Porque enquanto você não voltar. O diabo vai vencer mais uma vez. Escolhe. Volte a orar. Volte a buscar. Volte. Volte. Volte a aclamar. Volte. Volte. Aleluia. A consagrar. Volte. Volte a ler a Bíblia. Você vai ver. Que você. Vai ser mais do que vencedor. Você vai ver o diabo um por um. Fugindo diante da tua presença. Porque você é bom. Não. É porque o Espírito de Deus. Habita dentro de ti. E contra aquele que habita dentro de você. O diabo não pode. Sabe o que é que. Vai acontecer. Escute. Escute só. Os teus inimigos. Vai ter que fugir. Correndo e gritando. E dizendo assim. O Deus dela. O Deus dele é mais forte. Eu não vou resistir. Ele vai mudar. Quem é ele? Deus. Deus vai mudar. O rumo da história. Vai enviar anjo do trono da glória. Com espada desembanhada. Com espada desembanhada. Para lutar com você. Os teus inimigos vão ter que fugir. Correndo e gritando. E dizendo assim. O Deus dele é mais forte. Eu não vou resistir. Eu vou cantar mais uma vez. E vai sentindo a presença de Deus. E vai sentindo a presença de Deus aí. Ele vai mudar. O rumo da história. Papai vai enviar anjo do trono da glória. Com espada desembanhada. Com espada desembanhada. Para lutar com você. Os teus inimigos vão ter que fugir. Correndo e gritando. E dizendo assim. O Deus dele é mais forte. Eu não vou resistir. Aleluia. Porque Deus é fiel. Deus é fiel. Talvez você pode. Me perguntar. Irmão. Mas Deus pode resolver minha situação? Pode sim. Deus pode. Irmão. Resolver o meu problema? Pode. Você se esqueceu que está escrito em Lucas capítulo 1 verso de número 37? Porque para Deus não há nada impossível? Deus pode resolver sua situação. Mas você tem que seguir. Seguir. Alguns passos na sua vida. Que passo é esse irmão? Segundas crônicas. Capítulo de número 7. E verso de número 14. Sabe o que está escrito lá? E se o meu povo. Que se chama pelo meu nome. Se humilhar. Primeiro passo. Orar. Segundo passo. Buscar a minha face. Terceiro passo. E se converter dos seus maus caminhos. Quarto passo. Aí vem o resultado. Então. Eu os ouvirei do céu. Perdoarei os seus pecados. E sararei a sua terra. Sararei a sua terra. Sentimental. Financeira. Conjugal. Glória. Espiritual. Eu não sei qual é a terra na sua vida. Que está precisando que Deus vençará. Talvez por ter dado brecha. Satanás entrou dentro do teu terreno. E fez um bagaço. Mas Deus me trouxe aqui para lhe dizer. Escute. Se você tem ouvido. Para escutar. Que nem todo mundo que tem ouvido. Escuta. Porque ouvir é uma coisa. Escutar é outra. Ouvir. É a palavra entrar dentro de um ouvido. E sair do outro. Escutar. É a pessoa. Guardar no coração. E praticar. Pelo menos se esforçar para praticar. Eita glória. Gente. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Aleluia. Grandes coisas fará o Senhor por nós. Nesse dia. Hoje é o oitavo dia do propósito. E eu estou sentindo. Que está chegando novidade do céu. Para a vida de crente. Crente. Que crê em Deus. Que todo mundo que crê em Deus. Entra no conjunto de crente. Está chegando novidade. Para a vida de quem crê. Aleluia. 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 Eu vou ter que cantar um louvor. Que o Senhor está gerando aqui no meu coração. Espera aí. Porque Satanás. Ele é um cabeça rachada. Um perdedor. É. É. Sim. Ele é. Nós que somos mais do que vencedores. E eu quero louvar um louvor aqui. Espera aí. Vou louvar e se louvor para a glória do nome do Senhor. E vai escutando e recebendo de Deus. Não tem acompanhamento. Não tem playback. É na voz mesmo. Só vai recebendo de Deus. Se você quiser fechar seus olhos. Botar a mão no coração. Vai recebendo de Deus aí. Porque Deus fala também nas redes sociais. Deus fala no culto. No culto de adoração a Ele. Em algum lugar. Deus fala no culto no lar. Deus fala na rede social. Deus fala em qualquer lugar. Deus fala no culto de adoração a Deus. Deus fala no culto de adoração a Deus. Deus fala no culto de adoração a Deus. E a minha graça não se afastará de você. Eu estou sentindo que está chegando uma novidade pra sua vida. É uma promessa antiga, desejada, tão sonhada, que está chegando uma novidade. Uma novidade. Eu estou sentindo que está chegando uma novidade pra vida de alguém aqui. É uma promessa antiga, desejada, tão sonhada, que está chegando. Estou chegando por esses dias uma novidade. Uma novidade. Eu estou sentindo que está chegando uma novidade pra vida de alguém aqui. Vai testemunhar, vai testemunhar, vai testemunhar, vai testemunhar. Você pensou que Deus não te viu na madrugada quando você despertou do sono. Você pensou que você estava só dentro da batalha. Você foi dormir, não conseguiu porque a preocupação não deixou. Escuta o que Deus te diz, levante a sua cabeça. Eu vou agir, diz o Senhor. Você vai ver uma se abrir e do outro lado você vai cantar. Você vai ver que valeu a pena persistir e acreditar. Você vai ver que você vai cantar do outro lado e irá testemunhar. Você vai ver que valeu a pena você orar e se derramar diante do altar do Senhor. Deus está agindo aqui, eu estou sentindo ele aqui. Deus está entrando na vida de alguém aqui e vai realizar. O projeto que Satanás tentou atrapalhar e derrar a massúria. A mão de Deus desceu do céu e está visitando alguém aqui. Está colocando de pé porque há muito tempo você estava prostrado. Sem lutar, Deus está visitando você. Você está sentindo ele aí porque a presença de Deus está te envolvendo de uma maneira Que você não está conseguindo nem explicar. Pode adorar. Não se preocupe com o vizinho, com o A, com o B, com o C, com o D, com quem está na sala, na cozinha, na... Vai adorando porque Deus está visitando alguém aqui. Tomando pela mão direita. Você é soldado. Você há muito tempo escondeu e deixou as ferramentas de batalha de lado. Mas Deus te visitou aqui hoje. Ele está visitando tua casa, teu coração, está renovando as tuas forças. Você vai voltar a batalhar. Satanás planejou de tudo. Até mesmo estava até conseguindo. Mas Deus me trouxe aqui. O céu se abriu. Meu Deus. Ele está entrando agora em ação. Sinta a mão de Deus agindo na tua vida. Aleluia. Essa semana será diferente na vida de alguém aqui. Demônios estão lutando com os anjos do céu porque o Senhor já deu ordem para descer uma milícia do céu. Ui, Jesus me segura, papai. Desceu uma milícia de anjo para cumprir ordem na terra. E os demônios estão lutando contra os anjos do Senhor. Aleluia. Mas se você continuar orando, buscando, adorando, buscando, adorando, não desistir, perseverar. Aleluia. Só aguarde porque a guerra é travada, mas a vitória é certa. A vitória é do povo de Deus. Os anjos vão descer, vai cumprir ordem. Porque Satanás não quer. Aleluia. Que você levanta de novo do chão para batalhar. Mas ele está muito enganado porque o Senhor, aleluia, já mandou anjos para cumprir ordem. Já mandou anjos. E a vitória é certa. Se prepare. Aleluia. Já tem gente em algum lugar sentindo a presença de Deus. Mas se você ainda não sentiu, continue buscando. Continue buscando. Continue pedindo, perseverando, que você vai ver. Você nem vai conseguir explicar. Vai ser uma força dentro do teu coração, dentro de ti, que você vai levantar uma outra pessoa. Pensa. Vai levantar, não é porque você é boa, porque você é bom, não. Mas você vai levantar com instinto de leão. Porque, aleluia, o nosso Deus, aleluia, ele é poderoso. Glória. Aleluia. Você vai levantar, mas com tanta coragem, mas com tanta ousadia, que você vai dizer. Não tem para ninguém. Não tem para o inferno nenhum. Não tem para capeta nenhum. É. Eu tenho um Deus que está do meu lado. Ele batalha, ele me ama, ele gosta de mim. A minha alegria vem dele. Eu vou batalhar contra o inferno e eu vou vencer. Uhul. Porque, meu Deus, é fiel. É fiel. Aleluia. Hoje, hoje, eu estou sentindo uma opção diferente aqui. Meu Deus, o que é isso, pai? Aleluia. Glória. Glória. Eu não estou nem aí para as críticas. Quer criticar, critique. Glória a Deus. Mas a obra do Senhor vai ser realizada. Vai ser concretizada. Grandes coisas fará o Senhor por nós aqui hoje. Uhul. Aleluia. Deus pode resolver teu problema assim, minha irmã? Deus pode resolver teu problema assim? Pode. Ele pode. Ele pode. Quando você se humilhar, orar, buscar a face do Senhor, se converter dos seus maus caminhos, Deus vai mudar a sua história, a sua situação. Foi assim que ele fez na vida de Jonas. Jonas capítulo 2, verso de número 1, 2 e 3. Lá dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, ao seu Deus. E ele disse, em meu desespero, clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre da morte, gritei por socorro e ouviste o meu clamor. Jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares. Correntezas formavam turbilhão ao meu redor. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Aleluia. Eu disse, fui expulso da tua presença. Contudo, olharei de novo para o teu santo tempo. As águas agitadas me envolveram. O abismo me cercou. As águas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Afundei até os fundamentos dos montes. A terra cujas trancas estavam me aprisionando para sempre. Mas tu trouxeste a minha vida de volta da cova. Ó Senhor, meu Deus. Quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor. E a minha oração subiu a ti até o seu santo templo. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia. Mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que eu prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. Essa foi a oração de Jonas. Aleluia. Porque ele saiu da presença de Deus e ele, ó, se afundou nas profundezas dos mares. Cada dia mais e a mais se aprofundando. Ele grita aqui que ele diz que das profundezas, das profundezas da morte, ele gritou. Ele se arrependeu, se humilhou, se converteu dos seus maus caminhos. Sabe o que Deus fez? E o Senhor deu ordem aos peixes e ele vomitou Jonas em terra firme. Deus mudou a história de Jonas e vai mudar a tua também. Deus mudou a história de Jonas. Aleluia. Deus tirou Jonas lá da lama. Deus tirou Jonas lá das profundezas dos mares. Glória. Mudou a história de Jonas. Mudou a situação de Jonas. Deus vai mudar a tua também, minha irmã. Deus vai mudar a tua também, meu irmão. Por isso nós estamos aqui, para nós orarmos juntos. Para que o Senhor te dê força. Para que você venha cada dia entrar no centro da vontade de Deus. Quer ver Deus mudar a história? Entra no centro da vontade dele. Eu sempre estou dizendo. Eu não sou perfeito, você não é perfeita. Nós devemos cada dia melhorar. Para agradar o Senhor. Nós devemos cada dia, aleluia, se derramar diante do altar de Deus. Porque nós precisamos agradar o Senhor cada dia mais. Precisamos nos santificar cada dia mais. Não adianta nós querer só ficar cobrando a mudança dos outros. Temos que cobrar a nossa mudança. Aí a nossa história muda. A página vira. Deus faz um rebuliço. Ele muda o quadro. Realiza o milagre. E a vitória é grande. Vamos clamar ao Senhor? Nesse oitavo dia de campanha? Se você não compartilhou essa transmissão, compartilhe para mais pessoas. Tem mais gente precisando orar. Tem mais gente precisando ser despertado. Glória a Deus. É momento de nós nos despertar, nos unir. Não é momento de nós nos dividir, não. É momento de nós unir em oração. Orar em uma só fé. Em um só propósito. Nós fazemos parte de um só povo. O povo de Deus. Aleluia. Nós estamos lutando para ir morar no mesmo céu. Nós estamos buscando o mesmo Deus. É o mesmo Deus. Cada dia mais nós devemos se aprofundar em conhecer esse Deus. E conhecer a verdade. Conhecer o caminho. Aleluia. Glória a Deus. E a verdade nós vamos encontrar na Bíblia Sagrada. Não tem outro livro que nós venhamos encontrar. Não é na novela que a gente vai encontrar a verdade para resolver nossos problemas. Não é em tipos de filmes que nós vamos encontrar a solução para os nossos problemas. Tem tipo de filme por aí que ensina tudo errado. Tem tipo de novela por aí que ensina tudo errado. A gente só vai encontrar a solução certa. Que realmente vai valer a pena e vai dar resultado. É na Bíblia. É em Deus. Glória a Jesus. Eu estava agora há pouco. Quando eu cheguei de Alphaville. Estava ali resolvendo alguns assuntos. O Senhor gerou no meu coração uma palavra. Tem filmes cristãos. Baseado na Bíblia. Que nos ensina muito. Que é exemplo deles? O Peregrino. Quarto de Guerra. Entre outros. Filmes com base bíblica que nos ensina muito. Como lidar com nossos problemas. Como resolver nossos problemas. É só no Senhor que a gente vai encontrar a solução de tudo. É só nele. Só nele. Amém? Nós vamos clamar aqui. Vamos orar hoje em concordância. No oitavo dia. Quando eu estava algumas semanas atrás. O Senhor gerou no meu coração esse propósito. Orar em concordância. Porque quando um povo se reúne. Para orar. Se uma pessoa já faz um estrago no inferno. Imagina aí. Seis mil e duzentas pessoas que estão aqui agora. Vamos irmão. Vamos embora. Imagine comigo. Seis mil e duzentas pessoas. Clamando a Deus. Em um só propósito. Em uma só ver. Pedindo para Deus curar. Para Deus libertar. Para Deus realizar milagre. Para Deus abrir porta. Para Deus entrar no governo. Para Deus fazer um rebuliço no nosso Brasil. O inferno vai perder mais uma. Mais uma vez. A oração de concordância. É nós orar. Aleluia. Orar para Deus. Venha entrar dentro do casamento. De todos aqueles que precisam. Não é só você orar por você. Não é só eu orar por mim. Nós orar uns pelos outros. E nossa campanha está lá em Mateus. Capítulo de número dezoito. E verso de número dezenove. Também lhes digo. Que se dois de vocês concordarem na terra. Em qualquer assunto sobre o qual pedirem. Isso lhe será feito por meu Pai. Que está nos céus. Vamos clamar a Deus. Primeiro. Agradeça a Deus. E depois você começa a pedir. Mas antes de agradecer a Deus. Peça perdão a Deus pelos seus pecados. Arrependa. Fala a Deus. Eis de mim aqui, Senhor. Estou diante do teu altar. Se arrependa. Depois você agradeça e adora a Deus. Por aquilo que Ele já fez. Por aquilo que Ele já fez. Aleluia. Aí depois você começa a pedir. Peça a Deus o que você necessita. O que você precisa. E depois você coloca nas mãos de Deus. E deixa Ele agir. Amém? Vamos clamar ao Senhor? Querido Deus e eterno Pai. Ó Deus querido. Nesse exato momento queremos pedir perdão, Senhor. Por todos os nossos pecados. As nossas falhas. Estamos aqui todos reunidos, meu Pai querido, diante do teu altar. Fazendo esse momento aqui com o Senhor. Edificando a nossa fé. Pai querido, fazendo esse momento aqui, Senhor. Contigo. Tirando esse momento. Para, meu Pai, te buscar. Meditar, meu Pai, na tua palavra. Aprender mais de ti, Senhor. Conhecer mais o Senhor. Perdoa os nossos pecados. As nossas falhas. Venha nos guardar, Senhor. Venha nos dar força. Para, meu Pai querido, ir até o dia 14 de junho. Nesse propósito, orando. Pessoas, meu Pai, que começaram o propósito dia 29. Não conseguiram, meu Pai querido, ir até o final. Desanimaram. Eu peço a ti, Senhor. Nesse momento, Pai. Para que o Senhor venha dar força para essa mulher. Força para esse homem. Eu te peço em nome do teu filho amado, Jesus Cristo. Que o Senhor possa, meu Pai, nos dar força. Que o Senhor possa, meu Pai, estender as tuas mãos, Senhor. E nos ajudar. Pai querido, repreenda todo impedimento. Joga por terra todos os demônios. Pai querido, repreenda, meu Pai querido, todo o mal. Senhor, eu te peço nesse momento, meu Deus. Queremos te adorar. Te adorar, meu Pai querido, por aquilo que o Senhor é. Queremos te agradecer, meu Pai, pela vida. Agradecer, meu Pai, pela tua graça e a tua misericórdia. Pai querido, obrigado, Senhor Jesus, pelo teu agir, pelo teu mover. Sem ti, nós não somos nada, dependemos de ti, Senhor. Obrigado, meu Pai querido, por esse povo que está aqui clamando, buscando, que acredita em ti, Senhor. Meu Deus, muito obrigado. Obrigado, meu Pai, pelo teu agir nas nossas vidas. Nós te adoramos por tudo aquilo que o Senhor já fez, os testemunhos. Pelos milagres, o Senhor tem curado, tem libertado, tem restaurado, tem transformado, tem salvado, tem aberto porta, Senhor. Senhor, nós queremos te adorar, Senhor, por tudo que o Senhor já fez. Queremos te adorar por tudo que o Senhor está fazendo aqui. Queremos te adorar, meu Pai, por tudo que o Senhor vai fazer após esse propósito de oração. Te adoramos. Te adoramos por tudo que o Senhor é. Sem ti, nós não somos nada. Sem ti, meu Pai querido, no controle, meu Deus. Nós não conseguiremos chegar a lugar nenhum que nós almejamos e que nós sonhamos e projetamos. Obrigado, meu Pai. Obrigado, Senhor, pela tua graça e a tua misericórdia, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado de pé. Tem nos guardado, tem nos livrado, tem nos sustentado. Nesse momento queremos, meu Pai, agora orar em concordância. E eu quero orar, meu Pai, para que o Senhor venha entrar no governo do Brasil. Entra no governo. Entra, meu Pai querido, agora, segou Jesus e vem tirar toda a corrupção. Meu Deus, tem pai de família sofrendo. Tem mãe sofrendo. Tem filho sofrendo com desemprego. Meu Deus, tantos milhões e bilhões que foram roubados. O teu povo, meu Pai, tem contribuído da forma correta, da forma justa. Contribuído, meu Pai querido, com as suas obrigações de cidadão. Pai querido, mas por falta, Senhor, de justiça na vida de alguém. Meu Deus, por causa da ganância, da soberba, do egoísmo, nós estamos passando por esses momentos nesta terra. Pai querido, eu peço agora que o Senhor venha entrar no governo. Venha agora, meu Pai querido, entrar dentro daquele governo, dentro do Palácio do Planalto. Lá dentro, meu Pai, lá em Brasília, visita. Talvez nós não podemos chegar até lá, meu Pai. Quem sabe um dia podemos até chegar perto daquele lugar. Mas, meu Pai, às vezes, Senhor, nós não conseguimos ir lá, meu Pai querido. Estender a mão, repreender, mas nós estamos aqui. Tu és um Deus de perto, um Deus de longe. Pai querido, o que basta é a fé e eu creio que o Senhor vai entrar com justiça lá dentro. Estou orando aqui, juntamente com esse povo, orando, meu Pai, a favor desta causa. Que alguém seja levantado por ti lá dentro, com justiça, seja justo. Deus, que a mentira venha cair por terra e a verdade venha prevalecer. Que o egoísmo venha cair fora, a ganância, a soberba vai caindo fora no nome de Jesus. Pai querido, eu te peço, porque, meu Deus, o teu povo precisa de emprego. O teu povo precisa, meu Pai, trabalhar. Deus, abre a porta de emprego para esse homem. Abre a porta de emprego para essa mulher. Ela contribuiu, meu Pai, não tem culpa de estar acontecendo. Pai querido, ela contribuiu, Senhor Jesus, contribuiu, meu Pai, com seus direitos de cidadão. Pagando todos os juros, pagando e contribuindo tudo corretamente. Gente, ó Deus, eu te peço, nesse momento, estende a mão. Venha, meu Pai querido, abrir uma porta de emprego para esses jovens, para esse moço, para essa moça, para essa mulher, para esse rapaz, para esse homem. Pai querido, esse pai de família que está preocupado, não sabe como é que vai fazer para comprar comida e o leite para as crianças, Pai. Deus, eu te peço, nesse momento, estende as tuas mãos. Tenha misericórdia dessa família. Proveu o alimento. Tu és o Deus, o dono, meu Pai, do ouro e da prata. Faça, meu Pai, com que alguém chegue na porta dessa casa com uma cesta básica. Faça com que alguém chegue até essa casa, meu Pai, com um dinheiro para socorrer. Deus, levanta. Levanta a provisão agora. Eu levanto a minha mão, meu Pai, para profetizar a provisão na vida do teu povo. Eu profetizo no nome de Jesus a provisão. O mesmo Deus que mandou o alimento no deserto para o povo. O mesmo Deus que fez a água da pedra jorrar para saciar a sede do povo. Isso se chama provisão no deserto. É o mesmo Deus, meu Pai, que estamos clamando aqui. É o Senhor, meu Pai. O Senhor pode fazer. O Senhor pode realizar. E em nome de Jesus. Nome de Jesus. Vai ter provisão. Vai ter providência. Providência. Deus, levanta. Deus, levanta provisão na vida do teu povo, Pai. Eu te peço, por favor. Oh, Deus. A tua filha está cansada de lutar. O teu filho está cansado de lutar pelo casamento dele e dela. Pai querido, essa pessoa está cansada. Não consegue ser feliz em nenhum relacionamento. E essa pessoa, meu Pai querido, já está perdendo as esperanças. Eu te peço, nesse momento, meu Pai, que o Senhor venha entrar em ação. Coloca as tuas mãos. Esta mulher, meu Pai, casou. O Senhor acompanhou a história dela mais do que eu mesmo. Talvez eu nem conheça a história. Não sei nem onde ela mora, onde ele mora. Mas o Senhor sabe o endereço. O Senhor sabe, meu Pai querido, quantos fios tem no cabelo da tua filha e do teu filho. O Senhor sabe do endereço. O Senhor sabe da vida. O Senhor sabe do coração. O Senhor sabe aonde passou, onde andou. O Senhor sabe de tudo. Teu filho se casou, sua filha se casou, meu Pai. Sonhando ter um relacionamento abençoado, feliz. Sonhando, meu Pai querido, ter um casamento abençoado. Uma família feliz, te servindo. Buscando ao Senhor. Alegres, unidos. Mas não é isso que está acontecendo. Sim, Deus. Fala. Pode falar que eu escuto. Rabagalamara sai. Sim, Deus. Oh, glória. Oh, glória. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Sim, Deus. Muda a situação. Muda, muda a situação. Eu te peço agora. Entra, meu Pai, em ação. Entra em ação. Pai querido, visita o coração desse homem. Esse homem que foi iludido pelos pratos do diabo. Esse homem que foi iludido, meu Pai, pelos laços do inimigo. Foi fraco. Deu brecha. Acabou caindo dentro do laço do inimigo. E agora está nessa situação. Esse homem tem família, meu Deus. Esse homem, meu Pai querido, tem esposa. Esta mulher tem família, Pai. Esta mulher tem esposo. Esta mulher, meu Pai, que não vigiou. Deu brecha para o inimigo. Caiu no laço. Está iludida. Abre neste exato momento as portas dos céus. Entra em ação na vida desta pessoa. Começa a jogar por terra todo o laço do diabo e cegueira espiritual. Pai querido, se foi feita a obra de bruxaria. Alguém do passado que não aceita a felicidade desse homem. Alguém do passado não aceita a felicidade dessa mulher. E foi até a algum lugar fazer um trabalho apresentado a demônios. Eu peço agora a ti, que o Senhor manda, meu Pai querido, Gabriel, com a espada desembanhada para lutar contra a potestade do cão. Envia, meu Pai, agora, Senhor Jesus, dentro do lugar. E disfarça, meu Pai querido, toda obra contrária do inferno. Todo encantamento, palavra contrária, maldição hereditária. Eu estendo a minha mão aqui agora. E que não seja a minha mão. Que não seja a minha mão, mas seja as tuas. Eu sei que a minha mão é mão de homem. Mas agora, meu Pai, eu peço a ti, coloca um são aqui. Pai, em nome de Jesus. Toda obra de bruxaria vai caindo por terra agora. Cai por terra. Todo demônio. Toda obra contrária de Satanás. Contra a vida dessa mulher. Todo impedimento. Em nome de Jesus de Nazaré. Eu ordeno agora, no nome de Jesus. É no nome de Jesus que vai sair. É no nome de Jesus que vai sair. Eu não estou pedindo, não estou... Eu não estou pedindo um favor. Eu estou dando ordem para Satanás cair fora do teu casamento, minha irmã. Creia. É batalha espiritual. Presta atenção. Ligue no céu, na mesma fiação, na mesma fé. Ei! Presta atenção. É batalha espiritual. Vamos batalhar agora. Agora, em nome de Jesus, toda obra de bruxaria, toda obra de demônio, todo prato, toda estratégia, todo projeto de Satanás, vem a ser desfeito agora. Aquilo que estava sendo impedimento, meu Deus. Envia teus anjos agora para guerrear e batalhar e destruir esse impedimento. Cai por terra todo o demônio. A corja toda de Satanás que estava ao derredor desta família. Tentando achar brecha para entrar dentro desta família. Dentro deste lar para destruir. Venha cair agora. Perca as forças. Perca as forças. Perca as forças. Pai querido, entra dentro desta casa. Eu profetizo que o Senhor é o Deus desta família. Eu profetizo que o Senhor é o Deus desta vida. Eu profetizo que o Senhor é o Deus desta casa. Eu profetizo que o Senhor é o Deus deste casamento. Eu profetizo que o Senhor é o Deus desta família. E eu profetizo que o Senhor é o Deus deste casamento. Cai por terra. Em nome do Senhor Jesus. E eu quero pedir, meu Pai, porque tem alguém agora orando na foto de alguém. Tem alguém com peça de roupa. Tem alguém até que colocou água. E isso vai dar fé de cada um. E o Senhor vê a fé de cada um, meu Deus. Meu Pai, o que basta é ter fé em Ti. Que quem liberta é o Senhor. Quem restaura é o Senhor, meu Pai. Eu te peço agora, meu Pai. Ah, eu quero te pedir. Sabe o que eu quero te pedir, Papai? É que o Senhor venha honrar a fé desta pessoa. Porque até mesmo tem alguém que fez voto contigo. Honra a fé. Alguém colocou a aliança em cima do celular. Em cima do notebook. Em cima do tablet. Meu Pai querido, porque tem fé em Ti, meu Pai. Honra a fé desta pessoa agora. Eu quero pedir a Ti, meu Pai, também. Pelos enfermos. Entre em ação. Pai querido, vai curando. Essa pessoa que está enferma. Foi diagnosticada com câncer. Está à beira da morte numa UTI. Essa pessoa, meu Pai querido, que está, cegou Jesus dentro de uma CTI. Essa pessoa que foi desenganada pela medicina, meu Pai querido, e foi mandada embora. Eu coloco aqui, meu Pai querido, em concordância com esse povo, meu Pai. Essas pessoas diante do Teu altar. Eu peço agora, meu Pai, visita essa pessoa onde quer que ela esteja, curando. Alguém, meu Pai, que já está perdendo a visão. Alguém que está perdendo a audição. Alguém que não consegue mais falar. Alguém que não consegue mais andar. Alguém que está perdendo a memória. Alguém que está perturbado, perturbada. Alguém que está com atraso mental. Alguém que está com problema psicológico. Vai agora entrando em ação, meu Deus. Vai curando. Vai curando. Vai curando. Vai curando, meu Deus. Vai, meu Pai querido, levantando o paralítico da cadeira de roda. Vai fazendo o cego enxergar de novo. Vai fazendo o mudo falar pela primeira vez. Vai fazendo, meu Pai querido, o cego enxergar o surdo ouvir, meu Deus. Visita essa criança. Visita esse jovem. Visita esse adolescente. Em nome de Jesus. Muda o diagnóstico. Muda os exames. Muda o resultado. Repreende o nódulo. Repreende o mioma. Repreende, meu Pai querido, a infertilidade. Essa mulher que não consegue engravidar. Visita agora o útero. Visita as trompas. Visita agora, meu Pai querido, o ovário. Visita agora, meu Pai, o teu filho. Visita agora, Senhor. Visita agora, meu Pai, o psicológico. Visita agora, meu Pai, o coração. Visita agora, meu Pai querido, em nome de Jesus. Toda a saúde. Venha ser reestabelecida integralmente. Começa a operar. Anestesia o lugar da enfermidade, do caroço. Anestesia o lugar da enfermidade agora, para fazer a cirurgia. Pai querido, como um sinal que o Senhor opera ainda na terra. Vai querido, agora, Senhor Jesus, fazendo cirurgia aqui ao vivo. O Senhor ainda faz cirurgia. O Senhor troca coração. O Senhor troca fígado. O Senhor troca, troca. O Senhor troca pâncreas. O Senhor troca o cérebro. O Senhor troca. O Senhor troca. O Senhor faz transplante. O Senhor troca. Vai recebendo, em nome de Jesus. Vai tocando, papai. Vai tocando, papai. Vai tocando do alto da cabeça. A planta dos pés. Vai fazendo um raio-x. Vai fazendo um raio-x. Vai curando. Visita, visita agora. Visita o rim. Visita o rim. Que essa pessoa venha expelir o cálculo renal. Visita o estômago. Visita agora, meu pai querido, agora, Senhor, o estômago dessa pessoa. Repreende o gastrite nervoso. Repreende o sistema emocional. Repreende, meu pai querido, o colesterol. Repreende o diabetes. Repreende a pressão alta. Visita. Visita essa pessoa com depressão. Visita. Vai fazendo agora cirurgia. Vai operando essa pessoa que é ao vivo. Opera. Em nome de Jesus, sopra vento. Vento dá cura. Águas. Águas que dá vida. Águas que muda história. Vai. Águas que saem, meu pai, do alto do altar. Do trono do céu. Visita. Aleluia. Rios de águas vivas. Visita esta casa. Que venha, meu pai querido, alcançar essas pessoas. Aleluia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se porventura essa pessoa foi vítima, meu pai querido, de obra de bruxaria. Que essa pessoa, meu pai querido, possa ser alcançada agora com libertação. Em nome de Jesus, que toda obra venha a ser desfeita. Em nome de Jesus de Nazaré. Eu ordeno no nome de Jesus. Nós oramos agora por pessoas que estão no vício das drogas. Aprisionada. Querendo sair, mas não consegue. Não tem força. Oramos agora. Desça lá dentro da boca de fumo. Desça lá dentro, meu Deus. Deus, aleluia, dentro da boate. Ah, papai. Aonde quer que essa pessoa esteja, desça. Quanto a mão de misericórdia. Ela é uma alma preciosa. Ele é uma alma preciosa. Também foi comprado no teu sangue, carmezim. Oh, glória, Jesus. Entra lá dentro, meu pai. Liberta. Liberta das amarras. Das correntes. Das algemas. Da prisão. Liberta. Das drogas. Do álcool. Do cigarro. Da bebida. De todo tipo de droga. Liberta da prostituição. Liberta do egoísmo. Do nervosismo. Da superba. Liberta, meu pai, essa pessoa no nome do teu filho amado, Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Determinamos agora, meu pai, para que o Senhor entre em ação no quadro do Brasil. No quadro, meu pai querido, do desemprego. Oramos no início. Vamos orar novamente. Abre a porta. Abre a porta. Opera. Entra, meu pai, na causa trabalhista. Pessoas que estão devendo. Para essa pessoa que vem a pagar. Que essa causa trabalhista venha a sair. Pai querido, o juiz já aprovou, mas não saiu ainda. Em nome de Jesus. Destrava, meu pai. O que está sendo impedimento. O que estava travado na vida dessa pessoa. Venha destravar hoje. Porque a tua filha e o teu filho voltou a guerrear a lutar. Voltou ao teu altar. Está diante da tua presença. Quer mudar, pai. Entra em ação. Visita, Senhor. Em nome de Jesus. Essa pessoa que precisa, meu pai, do documento assinado. Assina para a glória do teu nome. Faça o melhor. O melhor. Eu te peço, meu pai, visita essa empresa. Visita agora. Visita essa pessoa que está sendo humilhada. Está sendo humilhada. Está passando por crise, meu pai querido. Dentro, meu pai, do emprego. Entra em ação. Pai querido, dê paciência. Dê controle. Eu te peço em nome de Jesus. Oh, Deus querido. Tu és bendito no céu. É bendito na terra. Respeitado no céu. Respeitado na terra. Respeitado no inferno. Pai querido. Porque Satanás tem que bater continência, Senhor. Diante da tua presença. Porque tu és Deus fiel. Oramos agora. Clamamos agora. Pedimos agora. Entra em ação. O que estava sendo impedimento na vida dessa pessoa. Venha ser agora, meu pai, querido, destruído. E aquilo que estava travado, meu pai, venha destravar. O que estava dando errado, venha dar certo. E o nome do Senhor venha ser glorificado, meu pai, nessa terra. Eu te peço em nome de Jesus de Nazaré. Aleluia. Porque tu és bendito. Tu és grande. E tu és fiel. Visita, meu pai, os nossos irmãos na África. Oh, Deus, tem misericórdia. Na Ásia. Na Síria. Nos Estados Unidos. Pai, na Itália. Em Portugal. Na Alemanha. Na Bélgica. Visita, visita os nossos irmãos no Suriname. Na Argentina. Na Argentina. No Paraguai. No Chile. No Peru. Visita os nossos irmãos, meu pai querido. Senhor. Na China. No Japão. Visita os nossos irmãos, meu pai querido. Na Coreia. Entre em ação, Senhor. Visita os nossos irmãos na Croácia. Visita os nossos irmãos, meu pai querido. Senhor. Senhor. Pai querido. Lá na Holanda. Na Inglaterra. Pai, visita, meu Deus, em todos os lugares. Na Europa toda. Pai querido. Na Ásia. Meu pai. Visita na América. Senhor. Visita em todos os lugares, meu pai. Mas onde tiver alguém, Senhor. Jesus orando. Meu Deus. Nesse momento. Todos os pedidos nós agora reunimos agora. E colocamos agora diante do teu altar. Nas tuas mãos. E cremos em ti, Senhor. Porque tu és um Deus fiel. Tu és um Deus bendito. Tu és um Deus grande. E nós cremos que o Senhor pode resolver. Que não seja mais uma oração. Mas que seja, meu pai, algo diferenciado para a glória do teu nome. A tua filha já cansou de fazer campanha. E entrar campanha. E sair campanha. E nada mudar. Venha mudar a história. O quadro, meu pai. Dessa pessoa. Que está ouvindo a sua palavra. Está colocando em prática. Está orando. Está fazendo tudo correto, meu pai. Age poderosamente. Realiza um grande milagre. Para a glória do teu nome. Para a glória do teu nome. Eu te peço. Em nome do Pai. Do Filho. E do Espírito Santo. Porque nós cremos somente em ti. Porque só ti, meu pai. Só o Senhor. Pode agir na nossa vida. Operar milagres. E resolver nossos problemas. Nós te pedimos. E para finalizar. Queremos pedir ajuda ao Senhor. Porque nós queremos te servir. Pai querido. Nós queremos alcançar o céu. Quando a trombeta tocar. Queremos entrar no céu. Aleluia. Queremos, meu pai. Receber a promessa. De uma vida, meu pai. Eterna com o Senhor. Aonde não haverá choro. Onde todas as lágrimas. O Senhor vai enxugar dos nossos olhos. Eu te peço, meu pai. Nos ajude a ser fiel. Amém. Estou sentindo a presença de Deus aqui. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Não sai, não. Porque eu preciso entregar algumas coisas que o Senhor me mostrou. A primeira. É você que tem orado. Orado para Deus restaurar o seu casamento. Orado pela vida de alguém. Você que tem orado para Deus libertar, transformar, restaurar. Para Deus fazer alguma coisa na vida de alguém. O Senhor Deus. Falou poderosamente ao meu coração. Fale para eles. Então você que tem ouvido, escuta. Não desista. Ore. Procure agradar o Senhor. E deixa Deus trabalhar. Não faça nada. Que venha. Atrapalhar o agir de Deus. Deixa Deus agir. Deixa Deus trabalhar. Você vai contemplar. Enquanto você está de joelho. Deus está tirando muita gente da ilusão. Enquanto você está orando. Deus está abrindo os olhos de alguém. Para que possa enxergar a verdade. Para que possa enxergar o que é e o que não é. O que traz alegria e o que não traz. O que é certo e o que é errado. Glória a Deus. Ore mesmo. Busque mesmo. E não desista de orar. Ore. Mas ore. Ore com todas as suas forças. Porque Deus está agindo. Está trabalhando. Está trabalhando. Você tem pensado que Deus não está agindo. Mas Deus está falando contigo. Isso aqui é para quem crer. Deus está falando e eu conheço a voz do meu Deus. Ele diz que está trabalhando. Ele está agindo. No silêncio. Agindo do jeito dele. E se você tiver paciência. Saber esperar. Você vai ver o que Deus vai fazer. E Deus falou poderosamente. Também. Aleluia. Que Ele está trazendo cura. 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 Deus operou algumas pessoas aqui. Aqui eu vivo. Deus operou. O anjo do Senhor desceu aí. Fez uma cirurgia em você. Você vai fazer exames. E não vai dar mais nada. Porque Deus Ele faz assim. Ele não deixa sequelas. E quando há um povo que ora. Que busca. Que clama. E que crê nele. Milagres acontecem. Quando eu estava orando. Sabe aquela pressão que saia da mão. Sabe. Ficava gelado e quente. Gelado e quente. Sabe. Tipo. Raios. Aleluia. Eu sentia isso na minha mão. E Deus falando comigo. Eu estou curando. E operando algumas pessoas aqui. Curando caroço. Câncer. Curando. Curando. Removendo. Enfermidades. Inclusive. Enfermidade psicológica. Depressão. Angústias. De dar dor. Dor. Uma dor. Não é uma dor física. O Senhor falava no meu coração. Que você preferia. Tomar um tapa. Doía menos do que a dor que você está sentindo no coração. Mas Deus entrou aí. Na vida de alguém. Aleluia. Vai vir testemunho. Se quiser testemunhar aqui. Pode testemunhar. Porque eu conheço o meu Deus. Predificar a fé do povo. Começa a dizer aqui. Fui eu. Fui eu. Fui eu. Alguém que estava sentindo uma dor imensa no coração. Não era dor física. Era uma dor inexplicável. Você preferiria levar uma facada do que sentir essa dor. Deus entrou e te curou. Você não está sentindo. Mas você está sentindo uma paz. Pensa numa paz. Pensa numa alegria imensa no teu coração. Está sentindo? Essa é a vida que Deus quer dar para você. A partir de hoje. Vida de paz. Alegria. Glória a Deus. Glória a Deus. E Deus volta a falar novamente. Volta a falar novamente. O telefone vai tocar. Com notícia de milagre. Pessoas vão entrar em contato com você. Alguns vão te pedir perdão. Outros vão ligar. Dizendo que você conseguiu a porta de emprego que você queria. Outros telefones vão ligar. E dizer. Que o documento foi assinado. Outros vão ligar. Aleluia. Gente que devia você vai ligar para pagar. Porque Deus faz assim na vida do seu povo. Enquanto nós estamos aqui reunidos. Porque para alguns pode ser balela, bobagem. Mas enquanto estamos aqui. Enquanto estamos aqui. Orando, buscando, batalhando. Há um Deus guerreando. Guerreando. Por nós. Ao nosso lado. Ao nosso favor. O que Deus vai fazer na tua vida. É algo do bom e do melhor. Viu? Que é essa a vida que Deus tem para te dar. Vida com abundância. Vida com abundância. Viu? Levante a sua cabeça e escute o que Deus está dizendo. Marque. Marque. Marque na sua agenda. Marque no seu calendário. Deus irá te surpreender. Ainda esse ano. Com surpresas. Presentes que você nem imaginava. Pode marcar. Isso aqui não é palavra lançada. Sem direção. Deus está direcionando aqui. Gerando aqui. Queimando aqui dentro. Estou sentindo autoridade para falar isso aqui. Marque no calendário. Ainda esse ano. Deus vai surpreender alguém aqui. Com um milagre extraordinário. Que você vai olhar e vai falar. Meu Deus. O Senhor existe. Deus existe. E o engraçado. É que o milagre. Não vai ser só para você. Através do seu milagre. Muitas outras pessoas serão abençoadas. Dentro da tua casa. E dentro da tua parentela também. Porque Deus é fiel. Deus ele faz assim. Aleluia. Receba de Deus. Em nome do Senhor Jesus. Eu louvo a Deus. Porque Deus ele. Existe. É fiel. E faz milagre. Quer prova disso? Olha aqui um testemunho que eu recebi. Olha aqui. Boa noite irmão. Vim aqui contar o meu testemunho. Tudo começou. Quando minha mãe foi fazer uma cirurgia. Para retirar um caroço da garganta. Que os médicos pensavam. Que seria. Uma tireoide. Foi quando os médicos descobriam. Que tinha outro nódulo no pescoço. Quando terminou a cirurgia. Eles vieram vir falar comigo. Que o outro nódulo que minha mãe tinha no pescoço. Não deu para tirar. Porque estava com uma veia ligada ao pescoço. Se tirasse naquele momento seria fatal. Eles pediram. Uma série de exames para minha mãe. Ela fez. Todos os exames. Foi aí que eu recebi a triste notícia. Minha mãe estava com câncer. No momento. Não desesperei. Entreguei na mão de Deus. Mas chorei muito. Um certo dia. Vi seu vídeo no Facebook. Que uma colega do meu Facebook compartilhou. Olha a importância de compartilhar irmão. É essa aqui. É essa a minha intenção. Quando eu peço os irmãos para compartilhar. Olha aí a importância. Quando um colega do meu Facebook compartilhou. Foi quando abri o vídeo. Fiquei maravilhada. Com suas palavras. Minhas palavras não. De Deus. Senti um poder de Deus tão grande me tocando. Não parei mais de ver seus vídeos. Todos os dias via. E pedia para Deus curar minha mãe. Foi quando ouvi as orações dos enfermos. Um dia atrás. O Senhor gerou no meu coração. Para fazer uma oração específica pelos enfermos. Foi quando eu ouvi as orações dos enfermos. E pedi fervorosamente para Deus. Uma benção na minha vida. E Deus é tão bom. Poderoso. Que na quinta-feira passada. A minha mãe foi fazer exames. Para ver como estava o câncer. E para a honra e glória do Senhor. Minha mãe está curada. Glória. Não tem mais câncer nenhum. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Esse Deus é lindo. Esse Deus é fiel. Esse Deus é fiel. E ela colocou aqui. Irmão Marconi. Esqueci de mencionar. Os médicos disseram que ela ia ter que começar a fazer quimioterapia agora em junho. Mas para a honra e glória do Senhor não vai precisar. Oh maravilha do céu. Deus faz assim. Ele faz milagres. Ele faz milagres. Também recebi outro testemunho. Estou aqui para honrar e glorificar o Senhor. Pela porta de emprego aberta. Estava desesperada. Sem saber como seria para pagar minhas contas. Até que uma amiga me marcou em sua transmissão. Em uma das suas transmissões. E fiquei sabendo da campanha. Quando através de você o Senhor disse que abriria portas de emprego na sexta. No sábado recebi uma mensagem de uma colega me pedindo um currículo. E depois me pedindo para comparecer hoje segunda-feira às oito horas. Fui e graças ao Senhor. Estou empregada e honrarei o propósito que fiz com o Senhor. Toda honra e glória seja dada ao nome do Senhor. Eu acreditei e disse que contaria a minha bênção recebida. E aqui estou grata ao Senhor. Deus faz ou não faz milagre? Deus realiza ou não realiza milagre? Aleluia. Se você fez um voto com o Senhor. Se prepare para pagar esse voto viu. Porque o milagre já aconteceu. E a bênção já chegou. E você vai contar testemunho para a glória do nome do Senhor. Você crê nisso? Pode confirmar aí com o tanto de amém que você quiser. Sabe o que significa amém? Assim seja. Quando você diz amém. Você está concordando com o que está sendo falado. Se você crê nisso. Coloca aí ó. Amém. Que é a abreviação. Quando você diz assim seja. Glória a Deus. Que Deus abençoe sua vida. Estamos aqui finalizando mais um propósito. Amanhã te espero aqui. Às 22 horas. Chame mais alguém. Compartilhe com mais alguém. Eu contei aqui dois testemunhos. De pessoas que foram. Alcançadas por Deus. Por causa que alguém compartilhou com ela. Com ele. A obra do Senhor a gente não faz só. É unidos. Em uma só corrente. Um só propósito. Uma só união. Um só propósito. Aleluia. Então deixa Deus te usar. Compartilhe mais esse dia de propósito. Com seus amigos. Marca aquela pessoa que você sentiu no seu coração. Sua amiga. Seus amigos. Compartilhe no Facebook. E essa transmissão. Vai estar disponível daqui a pouquinho. No nosso canal oficial no Youtube. Se você não é inscrito. Corre lá. Se inscreva. Porque. Você. Aleluia. Você. Que está aqui. Ouvindo. Cada palavra. Sendo alimentado. Orando e buscando. Será. Aleluia. Será. Palcos de milagres. Sobrenaturais. Da parte de Deus. Deus vai manifestar. Milagres sobrenaturais. Na sua vida. Amém. Te espero amanhã. Se Deus quiser. Que Deus te abençoe. Fica todos na paz.